Aqui é a cadeira que balando? Olha isso Olha isso Você não está aqui Vamos, mano Ah, olha isso Sim Gente, eu ouvi um Jimmy Dio, vocês ouviram? Claro E aí? Quem é aqui, Anatan? Parece ele Tá funcionando Aê, vambora, caralho Vambora Aê, Natan Aê, Natan Aê, Natan Não pode ir pulou aqui nele Aê, Natan Não tem problema Sim Aê, caralho Gente, gente Gente, presta atenção em mim Presta atenção Olha só, presta atenção Nossa missão É Para, Sandra Nossa Solteiro, pode É, ó, a porta abriu Alô Vambora Eu não gosto muito desse tipo de jogo, já falei isso? Já Sobe aí, sobe aí Ah, leio Ah não, deixa que eu leio 17 de outubro Posso ouvir a voz de Azazel na minha cabeça E a voz de Sandro falando sure A cada dois segundos Vai Ah, gasolina Ah, eu tô vendo o negócio O que, o que? Eu vi o negócio Vai, vai, João Tem que ir, cara Ah, tem uma mulher aí Ah, tem negócio ali na frente Na moral, na moral Eu vou lá, eu vou lá Vai lá, vai, Sandro Sai da frente, sai da frente Ai, eu tô vendo Ai, meu Deus Tá muito medo Aqui, a cadeira aqui, balando? Olha isso Olha isso Gente, eu ouvi um Jimmy Jim, cês ouviram? Sure Sai, velho Cara, vai tomando o cu Ela ficou parada Pra gente Ai, caralho Que susto Pega, pega, pega Você não tem feno, não? Não tenho Tem que ter o feno Não deixa ela sair De dentro, não Então agora a gente tem que ficar mais ligado Quando ela vier agora Ela vai vir gritando E todo mundo vai usar o raiozinho nela Beleza? Bota a gasolina aí, João Aê, vambora Agora começa o jogo Bota o bode aí, Sandro Bota o bode Agora ela vai vir A gente tem que atordoar ela E sair correndo Vem Como a equipe Como a equipe Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Vai, vai, usa A lanterna nela A lanterna nela Ai, estudou Mete o pé Mete o pé Mete o pé Ih, ela ficou puta de novo Usa de novo Alguém foi de novo Alguém foi de novo Foi Nathan Nossa, ela ficou puta muito rápido Pode ir, pode ir Quando ela tá segurando alguém Ela não liga pros outros não Eu acho que ela tá lá em cima Não tenho certeza Alô A gente tá na sala principal Não fica na escada não Ele ficou na escada, né Esse corno Outro O que é nó O que éulation Cara Ai, ai, tô com o relógio Tô com o relógio Não tenho nenhuma cabra aqui não, mano Cadê essas cabras? Meia-noitinho, é oficial do olho de uma cabra Gente, a gente tem que achar as cabras Ih, calma Não sei, acho que eu vi ela Sai, 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 sai ela Ela tá aqui, tá, ela tá bem aqui nessa porta aqui Vamos pro outro lado contrário Ai, caralho A filha da puta não tá indo no feno Aqui, 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 João Tá com o feno, tá com o feno, João G, G, G ali, ó Na cabra Não, não tá vendo não Ali, ali, ali Pega o feno, pega o feno Vem, vem, moça, vem Joguei, joguei E Natan, mano Me deu falta agora Pega ela, pega a cabra Show de bola Vambora Gente Alô, cadê Natan? Acharam ele? Tá com o feno, tá com o feno Tá com o feno, tá com o feno É só uma outra cabra Ah, show Não sei, sumiu Sai, não achamos mais Ela não vai muito longe não, mano Vocês não viram pra que direção ela foi, não? Aparentemente vai sim Aqui, ó Tá aqui na porta Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pega o feno, pega o feno Peguei, peguei, peguei Tá aqui Você já queimou a outra? Não, não Claro que não Com vocês dentro da casa Eu não sou nem maluco Eu taquei ela dentro do barril Eu só não queimei Vamos pegar mais uma Dá pra pegar mais uma, hein Gente, vai ficar bem caótico, tá? Prepare seus cuxos Taca, taca É Como que taca? Espera, espera, espera Taca? Espera! Rápido, 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 rápido Como taca? Como taca? Calma, é isso Tem que ficar Não tem mais gasolina? As outras estão tudo lá na porta Tem que ir lá buscar Vambora Tem que estunar ela Tem que estunar ela, hein Você não tacou ainda não? Ela tá vindo, ela tá vindo Estuna ela, estuna ela, estuna ela Agora passa correndo Vem, me segue, me segue, me segue, me segue Me segue Ai, ela coisou de novo Ela pegou alguém? Meu Deus Acho que ele ficou muito perto dela Joma, ela tá perto? Uou, 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 uou Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui Pega Pega a gasolina Não, você não Cadê Sandro? Sandro? Fudeu Sai, 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 sai Vira pra trás, vira pra trás Vira pra trás Tem que estunar ela Estuna ela, estuna ela Estuna ela Ela vai vir, ela vai vir Relaxa Ou ela foi pra cima de Sandro Ah, ela tá vindo Estuna ela, estuna ela Vai pro lado contrário Vai, vai Vete o pé, vete o pé Ela tá puta? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vira, vira Estuna ela Ela vai vir de algum lado Ela dá aí, ela dá aí Estuna ela, estuna ela Sai de perto Sai, corre Vem, sobe, sobe, sobe Ai, ai Tem um bicho aqui na escada Ai, tem outro bicho na escada Ai, fodeu Sobe, 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 sobe Corre, corre Corre, gente Ai, eu vou morrer pro bicho O João morreu de novo Meu Deus Meu Deus Acabou Ih, a minha também Ai, fica longe Fica longe Meu Deus Porra, o bicho O bicho não morre No 3, hein 1, 2, 3 Ué, não Ele não tá muito afim Não, não tá afim Eu vou embora Alô Tem uma cabra aqui Você tá com feno Você tá com feno Sandro Você tá com feno, Sandro Merda, hein Tem que pegar feno, gente Ai, 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 ai Fala aí, João Tá tudo bem Não tá, cara Não tá Tenta Tenta abrir essa Ah, a porta tá aberta Aqui, pessoal A gente tem que achar feno, mano Acabou Show Eu sei onde tem algumas cabras Nice Agora nós quatro Temos que entregar cabra junto, mano Não faço ideia Ai, caralho Opa, eu tô ouvindo cabra Eu tô ouvindo cabra Alguém tá confiando? Você tá confiando? Aqui, eu acho que foi pra cá Natan? Sim Aqui A cabra tá em algum lugar aqui, mano Eu tenho uma aqui Você tá tranquilo, sozinho Cara, eu tô ouvindo Ai, caralho Gente, vamos lá pra fora 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 Tem que Tem que Tem que saber de onde ela vai vir Tem que ser os quatro nela Nossa, isso que eu levei até agora foi com samba Ela vai vir, tá? Ela vai vir de algum lugar Ela vai vir de algum lugar Eu acho que ela deve vir dali Ali, ali, ela tá vindo, ela tá vindo Usa o raionezinho nela Pro lado contrário Corre, 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 corre Mano, eu... Uh, caralho, ela tá vindo de novo Vai, vai, vai Vai, ela pegou alguém? Ih, acho que ela pegou alguém Acho que pegou Não tem kit médico Gente, eu não acho kit médico Porra, tá bugado Cadê o kit médico? Vem cá, vem cá Me fala onde tá Que eu vou lá pegar, porra Tá aqui do lado Do quarto Nesse quarto Aonde? Vem, vem, vem Deu pra cá, bro, gente Nós Ah, caralho Puta, que pariu Eu dei um beijo na boca dela Gente, eu acho que é melhor A gente queimar o que a gente tem Porque vai ficar muito gritty Vamos dar uma olhada Que às vezes elas ficam aqui fora Não Tá, foda-se Vamos queimar o que a gente tem aqui Tem bastante gasolina Aproveita Nathan, queima Queima aí, Nathan Jogar, pode jogar Não, espera Nathan, tem que queimar primeiro Vai, vai, queima, queima, queima Gente, ela vai ficar bem, bem puta Bota, bota logo essa porra aí, mano Bota, bota, bota Agora é você, Nathan Oi, João Ai, ela tá vindo Ela tá ali Ela tá ali Pegou Ela pegou Ela não pegou logo o João, não, né Ah, tinha um Por acaso Tá bom Tá ótimo Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido João, me ajuda João, me ajuda João, me ajuda João, me ajuda Se ela vir pra cima Me dá cover Que eu tô com a cabra na mão Tô com a cabra na mão Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Fica na minha frente Fica na minha frente Nathan Nathan, 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 Nathan Nathan, Nathan Vem comigo, vem comigo, Nathan Eu tô com a cabra na mão Mas não queima Vou só botar aqui A gente precisa de um kit médico E salvar Sandro Sim Nossa Viado Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá aqui Ela tá aqui De algum lugar De algum lugar Gente, só falta uma cabra Eu peguei a outra Cadê, mano? Não tem pênus Lá fora tem Sai, sai Vamos lá pra fora Todo mundo lá pra fora Ela tá aqui Mira, mira, mira Ai, meu pau Corre, 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 corre O Feno Ai, tem uma tropa aqui Ai Filha da puta Cara Não, ela tá vindo Ela tá vindo Tem, tem um kit médico Vem, vem, me revive Me revive, me revive Rápido, rápido Tem um carinha aí Joga a lua nele Joga a lua nele Ó, o kit médico aqui Vocês acharam a última cabra? Não Só falta uma Opa, eu acho que eu vi Ai, merda Sandra Sandra, ela tá aí, Sandra? Não, ela tá aí, não Ah, ok Deus, game Viada Só falta uma cabra Vem comigo, vem comigo Ah, ela tá lá fora Óbvio Vem, vem, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Ai, que merda Sandro? Mano, cadê a porra da última cabra Caralho Você tá Vamos lá pra fora Lá pra fora Deixa eu botar aqui Ai Corre, corre Corre, 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 corre Corre Mano, só falta uma cabra Viado Ai, ela tá ali Porra, que merda Ai, ai, acabou Acabou a lanterna Ajuda, ajuda, ajuda Queima, queima Ah, vou cair Vou cair Vou cair, vou cair Vou cair, vou cair Vou cair, vou cair, vou cair Vou cair Merda, tá vindo lá de cima Tá vindo lá de cima Vamos lá pra fora Lá pra fora Lá pra fora Lá pra fora Mano, o único lugar que a gente não tá indo muito é lá em cima Nos últimos andares lá de cima No terceiro andar, quarto A gente tem que ir pra lá É, tem que ir todo mundo junto É Nossa, agora eu achei que a gente fosse perder É Ai Ah, ela tá vindo Ela tá aqui Ela tá aqui, ela tá aqui Cadê? Tô ouvindo a beça Mano, cuidado na hora de entrar aí Viado Eu tô ouvindo ela Ela tá ali na frente Vem um pouco pra trás Vem vindo, vem vindo Aí, veio Corre, corre, corre Vai ter que olhar pra trás de novo Ai, que susto Ah, eu tô ouvindo a cabra Eu tô ouvindo a cabra Ela tá aqui Espera Alguém se mata pra gente não Eu tô ouvindo Ai, ai Cadê a cabra, mano? Mano, eu vi a cabra Eu vi ela Ela tá aqui Ai, ela tá vindo 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 Vem, 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 achei a última, revive ele aí Ela tá aí fora? Alô, 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 alô Mano, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda, alguém me ajuda Vem, vem, vem comigo, vem comigo, eu tô com ela na mão, tô com ela na mão Qualquer coisa, ai, me dá cover Qualquer coisa entra na frente, pra ela não me pegar, senão a cabra vai embora Acho que ela pegou alguém A gente só segue aqui, vai, 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 não para não, não para não Vamos, Sandro, vamos, Sandro Vamos, Sandro Falta uma gasolina Falta uma gasolina, Sandro, corre lá, vê se tem Sandro Tá nas suas mães, Sandro Porra, vambora, caralho Fui lá na casa do Gustavo, pegar a gasolina, cara Era Era pra castecina e começar, já, né, não sei porque tá demorando tanto Será que não acabou ainda? Não, acabou, pelo amor de Deus Por que, você consegue mexer no seu personagem? Pô, eu tô me mexendo na mão não Ai, começou a trombeta Mano, a boleta, o diabo tá vendo a interação assim, galera Tá, porra Queima, demônio, satanás Caralho Bora, time Que emoção Puta merda Mano Meu Deus Cara, teve umas duas horas ali que eu entrei em pânico total, viado Quando, quando eu olhei assim, tava tipo, três caídas, eu falei, fodeu Ganhando Alô 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 Entra no Discord, olha lá, o Danilo lá Tô até Mano Esse é o final, viado Tchau 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 Tchau